Então, o vídeo de hoje é pra mostrar o recebido da Amandie. Vem nessa embalagem aqui, né, bonitinho. Aí vem, dentro da embalagem, vem a cartinha, vem dois kitzinhos desse de shampoo e máscara de coco. Vem duas máscaras dessa daqui pra recuperar os fios. Vem duas dessa daqui que protege e previne danos. Fica a dica. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.